Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre atos obsessivos e práticas religiosas, um texto de Sigmund Freud de 1907. Sigmund Freud de 1907 Sigmund Freud sobre a neurose obsessiva, quanto o pensamento desse autor sobre a religião. Como vocês sabem, o Freud era ateu, apesar de judeu, um ateu convicto, racionalista, iluminista, adepto fortíssimo da ciência. Portanto, tudo que ele vai falar da religião tende a reduzir a religião àquilo que os iluministas, de maneira geral, pensam. A religião é uma invenção humana para trazer conforto, para alienar de alguma forma. A religião é um pouco um sintoma coletivo das pessoas que não conseguem lidar com a realidade diretamente. Para evitar o trauma da realidade, a gente inventa esses paliativos. A religião, a arte, a filosofia. A ideia do Freud sobre a religião vai aparecer aqui nesse texto, em 1907, claríssimo, já bem desenhado. Volta a aparecer num livro completo sobre o tema chamado O Futuro de uma Ilusão, de 1927, ou seja, bem mais tarde. O último livro do Freud, Moisés Monoteísmo, também aborda essa questão, também de maneira muito historicista, muito dura. Inclusive com a tradição judaica, dizendo que Moisés era um egípcio. Enfim, um livro super interessante para a gente pensar nesse caráter ateu do Freud e como que isso tem a ver com a teoria psicanalítica também. A gente pode discutir isso, se a psicanálise, enfim, necessariamente ela vai ser antirreligiosa. Isso está em questão para a gente discutir em outros vídeos, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso, deixem aí nos comentários. Mas eu quero focar nesse texto particular, porque aqui o Freud vai desenhar uma tese que me parece brilhante. A neurose obsessiva é uma religião singular, a religião é uma neurose obsessiva coletiva. É essa a tese do Freud. Ele quer comparar esses dois fenômenos, ele quer fazer coincidir as regras, os rituais, as cerimônias que o neurótico obsessivo faz, por um lado, e todos esses atos e essas práticas que estão presentes na religião. Freud começa o texto descrevendo que o cerimonial do neurótico obsessivo deve ser seguido, de maneira geral, de forma muito, muito rigorosa. Qualquer saída desse cerimonial gera muita angústia, gera ansiedade. Então, de maneira geral, o neurótico vai estabelecer um ritualzinho, uma prática obsessiva, que vai seguir todos os passos, bem delineado, bem firme. E, de maneira geral, quando isso é quebrado por algum motivo, tem que se refazer, tem que se começar de novo, sob o risco de uma crise de angústia. Interessante que, no início do texto, o Freud está descrevendo aqui, e eu acho isso super importante, gente, que rituais obsessivos ou rotinas muito firmes, todos nós temos. De certa forma, o Freud até fala aqui da rotininha que a gente tem para dormir, por exemplo, ou para tomar café, ou para fazer as atividades do dia a dia. Quando a gente pensa nessa neurótica obsessiva cotidiana, comum, a gente vai começar a pensar como o Freud, de maneira geral, ajuda a gente a descrever a psicopatologia de uma maneira mais continuista, não de uma maneira muito estruturada, né? O neurótico obsessivo, ele existe ali, separado de todos nós. Não. A psicopatologia freudiana é sempre um convite para pensar o que a gente tem da neurótica obsessiva, o que a gente tem da histeria, o que a gente, né? Todos nós compartilhamos da perversão, né? Da psicose. Então, o Freud, ele não é muito estruturalista, né? A sensação de ler os textos de Freud é que a psicopatologia, ele é mais continuista, ela é um espectro quantitativo e qualitativamente que vai se distinguindo de sujeito para sujeito. Então, às vezes, o sujeito é muito obsessivo, às vezes menos. Mas, tá lá as defesas que compõem a neurótica obsessiva de maneira geral. Então, quando a gente faz um café da manhã e tem uma rotininha, né? Agenda tudo, coloca na agenda. Inclusive, a neurose obsessiva, ela é boa, né? Nesse sentido produtiva, né? Na sociedade capitalista, acaba sendo uma neurose, quando estável e tranquila, não exigente demais, né? Ela acaba sendo uma aliada, uma aliada, um sintoma produtivo, por assim dizer. Ganhos secundários muito importantes, né? Da neurose obsessiva, ser capaz de trabalhar com parcimônia, né? Se educar, ser adepto aí do princípio da realidade, adiar sempre o princípio do prazer. O sistema capitalista, a gente sabe, a partir de Max Weber, né? Um texto clássico do Max Weber, né? A ética protestante, o espírito do capitalismo. Nesse texto, Max Weber vai mostrar claramente a ética protestante acaba fazendo com que o indivíduo seja um neurótico obsessivo comum. Então, ele vai trabalhar, ele vai adiar o prazer, ele vai juntar dinheiro, ele vai ter traços de avareza, num certo sentido. Tudo isso que o Freud está descrevendo aqui nesse texto. Então, quero destacar isso. Há um certo espectro qualitativo, quantitativo, na psicopatologia freudiana. Todos nós somos um pouquinho neuróticos, um pouquinho perversos, um pouquinho histéricos. E nesse texto aqui fica evidente, né? Que a neurose obsessiva, ela organiza a gente. Então, ter um dentro e o fora, ter uma distinção clara entre o eu e o objeto, entre prazer e desprazer, tudo isso são mecanismos próprios da neurose, da neurose obsessiva, resultado do recalcamento. Então, a princípio, o Freud, eu queria que vocês pensassem nessa hipótese de leitura da obra freudiana, o Freud está despsicopatologizando, né? Num certo sentido, a ideia de sintoma, né? Talvez não seja tão psicopatológico, né? A ideia do patos aqui tem a ver, talvez, não com a organização defensiva do sujeito, a organização e a presença de algum sintoma, mas com a qualidade, a quantidade de sintoma. Então, é algo mais qualitativo e quantitativo do que a presença, sim ou não, do sintoma. Isso, claro, a gente está lendo o Freud, né? Século XXI, né? Muito tempo depois. Claro que o Freud, de vez em quando, fala do normal, né? Da pessoa normal, mas a gente sabe, depois de mais de 120 anos de clínica, a gente não consegue achar uma pessoa normal, né? Aliás, Joyce McDow manda lembranças, né? Essa normopatia é até esquisita demais, né? Freud, então, vai apontar que existem várias proibições, isso é muito comum na neurose obsessiva e também na religião. Na religião está repleto de proibições, né? Mandamentos, pecados, coisas que os seres humanos não podem fazer, sob risco de grande punição. Na neurose obsessiva também. Ele diz uma coisa super curiosa num parágrafo aqui, que os pacientes obsessivos, eles vão funcionar normalmente durante o dia, mas vão esconder esse sintoma obsessivo, mantendo esses sintomas de maneira geral como rituais ocultos, privados. E ele cita uma metáfora, a melusina. É um mito interessante, onde uma mulher, né? Uma fada que secretamente se transformava em serpente, né? Uma vez na semana. Interessante. Vejam as imagens aqui desse mito rapidamente, só pra gente entender que o Freud está fazendo uma metáfora curiosa aqui, mais uma vez apontando pra esse dia a dia comum do sintoma, né? Todos nós temos, talvez, uma vida privada, que depois do dia a dia, onde esse falso self, de alguma forma, desempenhou o seu papel, nem precisa ser tão falso o self assim, né? Um papel social, compartilhado, que nos traz alegria também, que pode efetivamente fazer parte, né? Da nossa tessitura narcísica. Depois desse dia, a gente volta pra vida privada, onde a gente vai ter pequenos rituais, pequenas manias, pequenos detalhes da vida privada, que a gente não compartilha mesmo com todo mundo, não quer compartilhar, mantém uma vida privada, onde essas coisas um pouco mais íntimas, começam a aparecer. E isso não pode mesmo ser compartilhado, né? A gente quer mesmo se manter escondido, né? Tô lembrando aqui de uma frase do Winnicott, né? Assim, é uma alegria estar escondido, e é um desastre não ser encontrado. Então, pensar nesse paradoxo, né? Que o Winnicott está falando também a partir da neurose obsessiva, é importante, né? É uma alegria ter algumas coisas privadas, íntimas, mesmo que eles sejam rituais, mesmo que sejam brincadeiras subjetivas, que pra gente faz sentido, mas é claro, né? É um desastre não ser encontrado, nesse sentido, da gente ficar perdido apenas nessa intimidade, um tanto enlouquecida, que só pode existir no mundo privado, e nunca compartilhado. Então, o Freud está falando aqui, insisto, num espectro, né? A neurose obsessiva comum. Essa comparação com a religião é tudo, né? O que o Freud está querendo mostrar nesse texto. As pessoas fazem um tipo de pacto social que vai fazer com que a religião seja uma neurose obsessiva coletiva. Então, é como se ela fosse uma defesa comum, uma defesa de todos nós, da maioria da população, né? Que é religiosa, acaba estabelecendo regras de convivência, como lidar com o prazer, como lidar com a sexualidade, como lidar com o outro, com muitos dos seus desejos, regramentos do desejo. A religião, num certo sentido, é um regramento desse tipo, assim como a neurose obsessiva é, do ponto de vista singular e individual. Freud é bastante duro aqui, quando ele diz, A neurose obsessiva oferece uma caricatura meio cômica, meio triste, da religião privada. Então, é isso, né? O Freud, insisto, ele é um iluminista, ele é um racionalista, é claro que ele vai tratar com um certo desprezo essa vida religiosa, essa fixidez, essa rotina ritualística, que num campo iluminista está sempre ligada a um certo tipo de pouca flexibilidade, pouca razoabilidade, pouca abertura para as contingências da vida, para as diferenças, para aquilo que pode ser um devir outro, que é muito frequentemente atrelado à saúde psique em psicanálise. Devir outro, estar aberto ao outro, estar aberto à diferença. O religioso não, o religioso só quer o mesmo, né? Ele não dá conta de mudar, não dá conta de aceitar a alteridade, de maneira geral, é muito violento com a alteridade, né? O Deus dele que está certo, é o Deus dele que sabe a verdade, a verdade é só dele, a do outro é uma mentira, deve ser desprezada, o outro tem que ser conquistado, colonizado. Então, essa imagem da religião é a imagem que o Freud tem. Então, de jeito nenhum, tá, gente? Assim, o Freud vai ter aquela imagem bonita, né? Da religião como espiritualidade, como alguma coisa que faz parte do espírito humano, de uma elevação moral, uma elevação ética. Vocês vão ver como que esse texto termina. O final desse texto, assim, é uma aula sobre perversão. É interessante, o Freud começa a falar da neurose obsessiva, da religião, mas ele dá uma aula magnífica sobre a perversão no último parágrafo desse texto. Me esperem, continuem aí, pra vocês verem, assim, como que o Freud termina esse texto. É genial demais. Insisto, é uma leitura muito baseada nesses valores racionalistas e iluministas, mas, claro, baseado fortemente na história das religiões. Vocês vão ver, esse último parágrafo é genial demais pra gente deixar ele de lado. Se vocês estão aqui até agora, não deixem de curtir, se inscrever no canal, cliquem aí, tem até um sininho, pra que a gente faça esse projeto crescer e que ele se espalhe aí, a palavra da psicanálise se espalhe. Vejam aí como a coisa começa a aparecer com religião. É um perigo esse negócio. Então, espalhem a palavra, façam o texto chegar a outras pessoas, os vídeos chegarem a outras pessoas. Se inscrevam, comentem, me digam aí o que vocês acham. Outros textos que vocês queiram que eu leia pra gente continuar a conversar. Lembrem-se, esse é um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse projeto faz parte do meu trabalho como professor da UFMG. É um projeto de extensão que visa divulgar textos científicos como esse de Freud e outros da psicanálise no Brasil e no mundo. Um projeto de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, laica, de todos nós. Então, faço esse vídeo circular pra gente conversar mais. Vocês já ouviram eu falar dessa universidade laica, né, gente? Então, só pra vocês verem que essa conversa, né, de situar a religião como um perigo, isso acontece desde a Revolução Burguesa, de forma muito dura, desde a Revolução Francesa, as grandes revoluções burguesas, que vão fazer o Estado democrático de direito. Uma das coisas que a gente aprendeu na história é, tira a religião da política, afasta a religião da política porque é uma roubada. Essa ideia de limpar a universidade, limpar a política da religião é a base, é uma das bases mais importantes do Estado democrático de direito e da universidade laica, ligada à ciência, atrelada e baseada na ciência. A gente precisa poder examinar a religião, tomá-la como objeto, né, um objeto de análise que tem que se curvar a crítica da ciência. Então, o Freud tá dentro desse contexto aqui, o contexto burguês, Estado democrático de direito, europeu que tá começando a se firmar aqui no século XX e, óbvio, nas universidades laicas que seguem o pensamento estabelecido por Kant, em especial Kant, num textinho bem pequenininho, mas que vale muito a leitura, Was ist die Aufklärung, o que é o esclarecimento, no qual ele estabelece o critério básico para a universidade. A gente tem que ter os muros da universidade protegidos da política e da religião. A gente não pode se curvar à religião, não pode se curvar a nenhuma política específica, senão aquela determinada pela ciência e pela razão. Essa periode, como Kant termina esse texto, a gente precisa ousar saber, ousar saber precisa ter coragem, crítica para decompor tanto o campo da política quanto o campo da religião e a universidade é o lugar para isso. Então, esse texto, a gente está pensando nisso. Essa ideia de pensar a neurose obsessiva é uma caricatura da religião, caricatura meio cômica, meio triste. Vejam bem, o Freud quase ri desse religioso. É um pouco ridículo esse ritual de apagar o interruptor dez vezes, virar o chinelo para a mãe não morrer, de vestir uma camisa e desvestir, lavar a mão cinquenta vezes com medo de pegar uma bactéria. É um pouco ridículo, é um pouco ridículo, a gente tem dó mesmo dessas pessoas, mas a ideia é o Freud no mesmo parágrafo ele vai dizer, olha, essa investigação que a gente está fazendo acaba inteiramente com o que seria a aparência tola e absurda dos atos obsessivos, revela as razões dessa aparência. Então, o Freud mais uma vez é muito cuidadoso e ético com esses pacientes que aparentemente eram tolos, eram loucos, tipo, pô, que mania esquisita. Não, não, deixa eu ouvir esse cara, vamos chamá-lo, vamos conversar com ele, ver o que ele está sofrendo, por que ele está ali numa crise de angústia acreditando que deixou a porta aberta de casa e tem que voltar cinco vezes, quinze vezes para ver se a porta está aberta ou não, se apagou o fogão ou não. Ele vai vinte vezes em casa, ele não tem nenhum problema neurológico, ele não tem nenhum problema de memória, ele já foi no neurologista, ele já foi ao médico, mas mesmo assim ele se queixa de que esqueceu o fogão aceso, esqueceu a casa aberta e tem que voltar dez, quinze, trinta vezes. É ridículo? É tolo? Parece, parece mesmo, mas não é. A gente tem que acolher esse sujeito e ouvir o que está acontecendo a partir dessa aparência parece uma tolice, parece uma loucura sem sentido, o Freud vai finalmente descrever, assim como ele fez com a histeria, a neurose histérica, alguns anos antes ele vai descrever o sentido da neurose obsessiva. No final desse parágrafo, Freud é genial e preciso. Esses sintomas precisam ser interpretados de maneira histórica ou simbólica. nada da natureza do cérebro aqui, nada de pensar que o paciente é louco, que o paciente está fazendo algo ligado à sua hereditariedade ruim. Não, não. Ele tem uma história, esse sintoma tem uma história e pode ser tratado, pode ser compreendido e é para isso que serve uma psicoterapia, é para isso que vai servir uma psicanálise. O Freud, então, vai dar alguns exemplos clínicos nesse texto. Eu vou pular essa parte, te recomendo a leitura. Eu vou falar rapidamente de um, por exemplo, de uma paciente que se sentava numa cadeira, tinha dificuldade de se levantar e o Freud vai interpretar essa cadeira representava o marido de quem ela não queria ter se separado. O exemplo parece banal e parece também absurdo do ponto de vista para quem não conhece a psicanálise, mas ele é tão importante para a gente, para a gente entender que um sintoma ele vai ter mesmo muitas vezes esse caráter absurdo. Por exemplo, eu não quero deixar de sentar naquela cadeira. Eu quero sentar apenas naquela cadeira e vou ter dificuldade de levantar. Eu me sinto preso aqui, eu sinto uma angústia quando eu levanto dessa cadeira. É absurdo, é absurdo. Essa ideia parece mesmo absurda. Ela não tem sentido nenhum do ponto de vista racional. A razão que vai ser estabelecida aqui vai ser dada pela análise para a gente começar a se perguntar o que significa essa cadeira? O que significa se sentar para ela? Então, aqui o Freud é genial e vai dizer é difícil separar de algo do marido, da cadeira em que já nos sentamos. Então, essa mulher, por assim dizer, já se sentou no marido e a esses detalhes e outros ela se mantinha fiel a ele e não queria. Não queria traí-lo, não queria abandoná-lo, não queria se separar. essa ideia de que uma cadeira pode representar o marido, isso vai começar a aparecer desde a interpretação dos sonhos de tal maneira a fazer ver que o processo primário que coordena o inconsciente e uma parte do pré-consciente também torna possível esse tipo de deslocamento. O marido vai ser representado por uma cadeira. Se sentar representa possuir, tomar posse, uma relação sexual, pode representar qualquer coisa. temos que ouvir o paciente para saber o que se sentar para aquele paciente significa. Talvez um paciente com o mesmo sintoma eu goste de me sentar só nessa cadeira. Eu não sento em outra senão eu me angustie, eu tenho ansiedade, alguma coisa ruim vai acontecer. A gente vai ter que ouvir a história daquele paciente porque os sintomas devem ser interpretados de maneira histórica e simbólica. E eu digo mais, de maneira singular, de maneira individual, não é um simbolismo. A gente precisa individualizar, singularizar a interpretação de cada sintoma. Tem um outro caso aqui interessante, falei que não ia falar dos casos clínicos, mas acabo sendo tentado a conversar um pouquinho sobre eles, de uma outra paciente que anotava todos os números das cédulas de dinheiro. Teve uma situação na qual ela foi galanteada por um homem que ao receber uma nota dela disse, ah, eu nunca mais vou gastar essa nota, vou guardá-la para sempre no meu coração e tal. E ela a partir daí começou a anotar esses números das notas porque ela queria se certificar que esse sujeito seria fiel a ela afinal. Então, esse tipo de historinha parece, insisto, absurdo. mas quando a gente vê os pacientes obsessivos falando esse tipo de coisa, ah, eu preciso somar os números das placas de carro que eu vejo, eu preciso falar uma palavra com a letra que eu vejo numa placa do carro. Me contem aí, vocês têm ou conhecem alguns sintomas obsessivos engraçados, cômicos, mas que certamente vão ter um significado? Me contem, porque realmente isso existe o tempo todo, a gente tem esses rituais que parecem ser sem sentido e esse tipo de coisa que o Freud vai começar a adotar de um sentido ampliado. O Freud está ampliando o nosso campo hermenêutico, ele está ampliando a nossa capacidade de produzir sentido das ações humanas. Ele não está dizendo que as ações humanas são tolas, devem ser descartadas por uma razão instrumental, pragmática, tirânica num certo sentido. ele está dizendo que essa razão deve ser muito mais ampliada, que a gente se defende de muitos desejos e por isso inventamos esses subterfúgios para nos enganar, para enganar o outro e que a gente precisa então ampliar o nosso campo da razão para dar sentido a esses sintomas. É nesse sentido que o Freud vai dizer claramente essas compulsões, esses atos ritualísticos para o próprio paciente não faz sentido nenhum. Quando você pergunta no início da análise, por que você faz isso? O que te leva a voltar para casa para verificar se trancou a porta ou não? Ele vai dizer eu não sei, eu tenho certeza, por um momento eu tenho certeza que eu deixei aberto, o ladrão vai entrar, mas ele não sabe ainda o que significa o ladrão, o que significa a casa, o que significa essa submissão masoquista de ter que voltar lá 10, 15, 30 vezes. Aos pouquinhos na análise, a gente vai ampliando essa rede de razões e crenças e desejos que vão dar a ele aí sim a possibilidade de interpretar melhor isso que ocorre a ele. O texto começa a ficar bem interessante quando Freud começa a destacar o sentimento de culpa inconsciente que está presente em praticamente toda a neurose obsessiva. Então, atenção aí para o critério diagnóstico em psicanálise. Sentimento de culpa é algo que tem que estar presente na neurose. é muito, muito frequente. Sentimento de culpa, o ódio inconsciente que vai determinar evidentemente essa culpa. São critérios diagnósticos, são elementos aí para compor o quadro da neurose obsessiva. Vale muito a pena estar atento a isso. Freud vai dizer, olha, o sujeito que vai se proibir de uma série de coisas, que vai se compelir a fazer um tanto de outras coisas, ele está dominado por um sentimento de culpa do qual nada sabe. Aqui, mais uma vez, o Freud está ampliando o campo da filosofia ao trazer duas coisas juntas que não fazem muito sentido do ponto de vista filosófico. Sentimento de culpa inconsciente. Porque culpa até então, a partir de toda a história do catolicismo, do cristianismo, culpa é consciente, tem a ver com a minha consciência. Eu pequei, eu estou desejando alguma coisa que eu não quero ou que eu não posso desejar, então eu vou me sentir culpado. O Freud está ampliando mais uma vez a nossa capacidade de razão. Ele está dizendo que temos pensamentos, temos crenças, temos desejos inconscientes. Nesse caso, insisto, é pré-consciente. Não é propriamente inconsciente esse sentimento de culpa inconsciente. Apesar do nome, eu insisto, isso está situado metapsicologicamente na topografia do Freud, no pré-consciente. Então, esse sentimento de culpa é algo que está ligado depois, mais posteriormente, à obra do Freud, ao superego, a cadeias organizadas na nossa vida psíquica que tem a ver com a internalização da moral, da ética, da voz dos nossos pais, desses regramentos morais que vão organizando o nosso desejo, proibindo o nosso desejo, controlando o nosso desejo. Vale a pena a leitura aqui da página 308, nessa edição da Companhia das Letras, aqui, quando o Freud diz o seguinte, tal sentimento de culpa tem sua fonte em determinados processos psíquicos da infância, mas é continuamente reavivado na tentação que se repete a cada novo ensejo. E, por outro lado, faz surgir uma angústia expectante que sempre fica à espreita, uma expectativa de desgraça que, mediante a noção de castigo, acha-se ligado à percepção interna da tentação. Então, Freud está dizendo, olha, o paciente vai começar a aprender que esse desejo dele está errado, não pode, é associado ao pecado, por assim dizer, então, vai vir o castigo, vai vir alguma coisa que vai me destruir. É muito frequente, gente, assim, a gente encontrar isso na neurose obsessiva, essa ansiedade, esse medo, esse pavor de um colapso. Então, é comum na neurose obsessiva a gente encontrar no fundo, no inconsciente, aquilo que a gente chamava, a partir do campo kleiniano, da Melanie Klein, angústias psicóticas, muito desorganizadoras. Então, o mundo vai acabar, eu vou perder todo o meu dinheiro, eu vou morrer, eu vou desaparecer, minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer, são angústias muito desorganizadoras. Então, esse fundo psicótico que está presente na neurose obsessiva pode aparecer em alguns casos e eu queria que vocês ficassem atentos a essa dimensão clínica da neurose obsessiva. Mais uma vez, eliminando de uma vez por todas essa lógica estruturalista na psicopatologia a partir de Freud. Freud, Melanie Klein, Winnicott, Laplante, a gente não tem uma clínica estruturalista. A gente vai ter, por exemplo, angústias psicóticas que vão obrigar o sujeito a produzir uma neurose obsessiva. Então, em neuroses obsessivas gravíssimas, a gente pode pressupor esse fundo psicótico, esse fundo de angústia muito avassalador, completamente presa à ideia de colapso, agonias impensáveis que a neurose obsessiva vem organizar. Então, clinicamente, aliás, muito importante ir com cautela, com cuidado com esses pacientes, são pacientes que exigem muito tempo de análise. Eles mesmos vão demorar muito a se libertar desse sintoma porque, com razão, construíram a partir dessas angústias muito avassaladoras, muito devastadoras. O sintoma obsessivo, então, começa como ato de defesa, de garantia, medida de proteção. Proteção contra o quê? A angústia. E a angústia avassaladora, uma angústia de destituição do eu, destituição do objeto. É muito frequente aparecer esse tipo de fantasia. Se eu não fizer esse tipo de coisa, minha mãe vai morrer. Se eu não fizer esse tipo de coisa, eu vou ser morto, eu vou perder uma coisa muito importante, eu vou ficar pobre para sempre, daí por diante. No núcleo da neurose obsessiva, portanto, há repressão, o recalcamento de um impulso pulsional, de um movimento pulsional, de um desejo. O desejo é sentido como tentação e essa tentação não pode nem tomar a consciência. Então, assim que ele aparece no inicinho da consciência pré-consciente ali, o ritual se estabelece para desviar a atenção do paciente e, de alguma forma, protegê-lo desse desejo. Então, a lógica do Freud aqui é que a neurose obsessiva foi uma medida parcialmente bem-sucedida. Eu tirei a atenção do sujeito com relação ao seu desejo inconsciente, mas eu deixo ele preso a esse desejo nesses rituais para se afugentar dele, para se livrar desse desejo inconsciente. Observem que a ontologia que está aparecendo aqui, que apareceu já nos estudos sobre histeria, que vai aparecer nos textos sobre neurose obsessiva, a ontologia freudiana é sempre mostrar que o ser humano é um sujeito de conflito, é um ser partido entre os seus desejos, sempre no plural, ligados à sexualidade infantil e as defesas, sempre no plural, que vão tentar conter alguma coisa desses desejos, organizar esse desejo de alguma maneira. Essa é a ontologia freudiana. Somos seres cindidos, partidos e não apenas partidos, em conflito. Não basta dizer que há uma cisão, essa cisão produz um conflito permanente entre a parte que deseja e a parte que se defende. A parte que se defende é o eu, é o super eu, é aquilo que compõe a nossa moral, as nossas regras compartilhadas, etc. A parte do desejo é muito singular, ligada à nossa história libidinal, à nossa sexualidade infantil. Desejos que, aos pouquinhos, a gente vai ter que reprimir. Freud começa a concluir o texto dele. Na religião, também. Ela também está forjada para reprimir as nossas pulsões. Nesse texto aqui, a gente está em 1907 ainda, o Freud vai dizer as pulsões egoístas, no caso da neurose obsessiva, pulsões sexuais. As pulsões egoístas vão desaparecer um pouquinho na obra do Freud, vão aparecer muito marginalmente, continuam a aparecer marginalmente, mas a pulsão sexual vai ganhando mais importância ao longo do texto, da obra dele. Mas, claro que essas pulsões egoístas aqui, que a religião visa suplantar, sempre vão ser atreladas no pensamento freudiano, às pulsões sexuais, à sexualidade infantil. Então, para começar, naquilo que vai aparecer no último parágrafo, vamos falar da crueldade, a crueldade das crianças ligadas à sexualidade infantil, do sadismo, do masoquismo. É isso que a religião tende a controlar. Ela foi feita, aparentemente, do ponto de vista histórico, para dizer, você não vai matar o coleguinha, você não vai atacar pedra na cabeça do coleguinha, não vai matar o amiguinho. A religião serve para isso, senão você vai para o inferno, senão Deus não vai gostar de você, não pode matar. O que você fez, Caim? O que você fez? Matou Abel, não pode. Então, essa lógica do não pode, não pode mentir, não pode ser cruel, não pode ser violento, a religião vai vir para dizer, eu estou aqui, estou vendo, se fizer, eu vou te punir. Essa lógica da repressão coletiva é a função da religião. Os atos de penitência, por exemplo, tem exatamente como contrapartida singular os atos obsessivos da neurose. Então, Freud está comparando, assim, coincidentemente, aquilo que a gente faz na religião, do ponto de vista coletivo, e aquilo que a gente faz na neurose obsessiva do ponto de vista singular. Freud, mais uma vez, parece ser muito irônico aqui, que a gente transforma o que é aparentemente insignificante em algo importantíssimo, urgentíssimo. Eu leio uma ironia ateia aqui nesse texto do Freud, porque a religião faz isso mesmo, né? Então, assim, símbolo sagrado, né? Se torna um negócio, assim, absolutamente mais importante que a vida das pessoas, né? Então, uma estátua que representa um deus, né? Uma deusa é mais importante do que a pessoa passando fome do lado ali daquele ritual. Então, assim, esse tipo de absurdo que a gente vê, né? Nas histórias da religião, todas elas, sem exceção, que vão tornando as coisas, os rituais, os símbolos, muitas vezes, assim, dada uma importância absolutamente, sem sentido se comparada ao dia a dia pragmático da vida. Por exemplo, alimentar as pessoas ou fazer o bem de forma pragmática, etc. Então, o Freud está sendo muito irônico aqui ao longo do texto, fazendo essa comparação, claro, mas ele está tentando apontar para esses elementos que coincidem, que incidem no mesmo ponto. Conclusão aqui no penúltimo parágrafo do Freud depois dessa comparação toda. A neurose obsessiva, como a contrapartida patológica da formação da religião, a neurose como uma religiosidade individual e a religião como uma neurose obsessiva coletiva, universal. A coincidência mais essencial estaria na subjacente renúncia à atividade das pulsões já trazidas na constituição da pessoa e a diferença mais decisiva na natureza dessas pulsões que na neurose são de origem sexual na religião egoísta. Então, feita aqui a distinção que depois vai cair, a semelhança é total, a coincidência é total, é a renúncia das pulsões. Religião e neurose obsessiva servem para a mesma coisa, não tem diferença isso aqui, porque depois a gente pode levar em consideração que essas pulsões egoístas, no fundo, no fundo, são sempre pulsões sexuais. Muito bem, finalmente chegamos ao último parágrafo. Surpresinha genial do Freud que leva todo esse texto, discussão sobre a neurose obsessiva para a perversão. Lembrem-se, essa tese já está presente em 1905, a neurose é o negativo da perversão, exemplo clássico aqui só para deixar essa ideia clara, o médico no fundo é aquela criança sádica que estava abrindo insetos. Então, ele controlou, ele reprimiu a sua crueldade sádica e vai continuar abrindo pessoas para fazer o bem, sublimando a sua crueldade através da medicina, por meio da prática médica. Então, esse é o exemplo para a gente entender esse último parágrafo aqui. Mas, vamos ler passo a passo para vocês verem a genialidade do Freud, onde que ele vai levar a religião, a neurose obsessiva, esses seres tão castos, tão puros, que se culpam, que estão ali abrindo mão do seu desejo, renunciando ao seu desejo. Vamos ver onde que o Freud vai levar esses caras. E vamos conferir se ele não está certo do ponto de vista histórico ou não. Diz o Freud, uma progressiva renúncia às pulsões constitucionais, cuja atividade proporcionaria prazer primário ao eu, parece ser um dos fundamentos da evolução cultural humana. Então, tese que o Freud vai desenvolver no mal-estar na civilização, vai desenvolver na psicologia das massas, a ideia roubesiana, que está ali presente nos contratualistas também, de que a gente tem que abrir mão das nossas pulsões, constitucionais, inclusive, a ideia de que os nossos desejos mais individuais, próprios, nossos, do corpo mesmo, a gente tem que abrir mão. Então, Freud tem um inatismo aqui que eu critico a partir do Laplante, mas a gente entende a lógica dessa ideia. Então, eu preciso reprimir essas pulsões individuais. Ok, isso é base do trabalho de cultura que vai estabelecer a coletividade. Eu tenho que abrir mão da minha crueldade, do meu desejo individual, etc. Parte dessa repressão pulsional, desse recalcamento pulsional, é efetuado pelas religiões, ao fazer os indivíduos sacrificarem o seu prazer pulsional à divindade. Minha é a vingança, diz o Senhor. Então, Freud cita aqui uma passagem bíblica importante, a lógica judaica mais fundamental, de que a vingança é de Deus. Então, você odeia o inimigo? Deixa Deus matar, você não. Você não taca pedra em ninguém. Está lá o mandamento claríssimo, não matarás, não pode matar. Não tem exceção no mandamento, não vai matar. Deus que vai cuidar dessa pessoa depois. No desenvolvimento das religiões antigas, acreditamos perceber que muitas coisas que o ser humano renunciara como sacrilégios, foram cedidas ao Deus e ainda permitidas em seu nome. Aí começa o Freud genial. De modo que a acessão à divindade era o meio de o ser humano livrar-se do domínio das pulsões más, socialmente danosas. Provavelmente, não é um acaso, olha o Freud irônico aqui, portanto, que todas as características humanas, como os crimes delas derivados, fossem atribuídos aos deuses antigos, em grau ilimitado. Nem é uma contradição que não fosse permitido justificar os próprios sacrilégios mediante o exemplo divino. Aqui, realmente, ela é muito genial. Ou seja, a gente vai fazer o mal em nome de Deus. É essa virada final que a religião traz e muitas vezes que a neurose obsessiva traz também. Do ponto de vista histórico, é mais que comprovado reiterado o que as religiões fizeram de iniquidade, de maldade, de perversão inimaginável. A história da Igreja Católica talvez seja uma das histórias mais horripilantes que existam. Colocar mulheres numa fogueira, torturar de forma absurda pessoas que estavam tentando desenvolver a ciência, ameaçar de morte, de tortura, fora a pedofilia, sem contar moralismo falso, cínico, de pastores que estão extorquindo pessoas pobres, vendendo pedacinhos, bujingangas. Enfim, há uma série de exemplos dessas maldades absurdas que pessoas religiosas fazem ao longo de toda a história. Todas as religiões, sem exceção, eu insisto, não há exceção. O pensamento religioso, se está baseado numa repressão, num recalcamento da sexualidade infantil, necessariamente vai ter, em algum momento, retorno do recalcado. Ora, na neurose obsessiva também, queria terminar esse texto lembrando esse aspecto. Uma certa consequência perversa, ou um efeito perverso, da neurose obsessiva. Quem convive com o neurótico obsessivo, de perto, sabe desse efeito perverso? De controlar tudo, controlar o dinheiro, controlar o tempo, controlar como deve ser a rotina. De repente, a pessoa começa a executar esse tipo de coisa pra quem está ali do lado dele, pro filho, pra esposa, pra companheira, pro companheiro. Tem que ser assim, senão, eu não gosto. Senão, eu vou ter uma angústia. Senão, eu vou morrer. Ameaças de todo tipo, violência, domínio, que, aliás, faz parte aí do diagnóstico da neurose obsessiva. Dominar, ser violento, estabelecer rotinas duríssimas, rituais inflexíveis. Observem que a gente começa a namorar, começa a flertar com as características da perversão, a inflexibilidade, o fetichismo da coisa, o fetichismo da vida. vejam, aquilo ali que deveria nos separar da sexualidade infantil, muitas e muitas e muitas vezes, vai nos levar direto pra ela. A neurose é um negativo da perversão, mas, muitas vezes, vai nos levar diretamente pra ela. Enfim, texto de 1907, genial, do Freud, publicado aqui na Companhia das Letras e outras edições também. não deixem de ler. Vale muito a pena. É uma crítica histórica à religião, mas também uma aula sobre clínica desses textos que mostram a genialidade do Freud como pensador político, como pensador social, como pensador clínico. Então, vale muito a pena. A conversa está aberta. Eu quero ouvir vocês. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau.